Pra adoçar o paladar, diversificações, mas lembro bem da escassez de opções Se tem o bom pra degustar em variações, é que a cautela ao semear trouxe boas plantações E hoje o fruto da colheita, é ver a família bem sem passar necessidade Longe de fase enterradeira, vivendo vivências de felicidade Sem se esquecer que humildade é a maior riqueza E nós mantém a mesma, independente da fase Sem se vender por quantia financeira Pois nada é mais valioso que mede caráter Olha que antes mal tinha água na mesa Mas já que hoje girou, resolvi chutar o balde Já tô de show com as princesas Que na minha vida quer papel de personagem Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré no apolo A inveja chega de choro, encheu os olhos Pois desacreditou e tá terno que avistar Os pretos no pódio Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré no apolo A inveja chega de choro, encheu os olhos Pois desacreditou e tá terno que avistar Os pretos no pódio Diretamente é, restante love pack Restante love pack Deus Soares do Beach Só existe Pra adoçar o paladar Diversificações Mas lembro bem da escassez de opções Se tem um bom pra degustar em variações É que a cautela ao semear Trouxe boas plantações E hoje o fruto da colheita É ver a família bem sem passar necessidade Longe de fase derradeira Vivendo vivências de felicidade Sem se esquecer que humildade é a maior riqueza E nós mantém a mesma independente da fase Sem se vender por quantia financeira Pois nada é mais valioso que mede caráter Olha que antes mal tinha água na mesa Mas já que hoje girou resolvi chutar o balde Já tô de show com as princesas Que na minha vida quer papel de personagem Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré na polo A inveja chega de choro Encheu os olhos Pois desacreditou e tá terno que avistar Os pretos no pódio Mas eu sou de carreira solo Relação só se for com o jacaré na polo A inveja chega de choro Encheu os olhos Pois desacreditou e tá terno que avistar Os pretos no pódio Os pretos no pódio Diretamente é, restante love pack Desacreditou e tá terno que avistar Só existe um Tchau, tchau.